Olá, bem-vindos mais uma vez aqui no Temas Aleatórios, espero que vocês estejam gostando. Eu vou já começar justificando porque o tudo, tudo é uma brincadeira. Muita gente comentou quando eu gravei o vídeo, nada, que eu acabei falando sobre tudo. Então eu estou fazendo uma brincadeira agora sobre tudo. Eu estou gravando esse vídeo para dizer como é que vai ser agora, a partir de agora, algumas mudanças talvez que a gente faça. Eu recebi muitas sugestões, muitas sugestões mesmo, muitos comentários. Eu queria agradecer a todos que estão comentando, estão participando, estão curtindo. Legal, é muito bom ter esse retorno. E eu recebi uma sugestão que a gente podia intercalar um pouco mais vídeos de música, falar mais sobre música. E teve um retorno muito legal do vídeo sobre o Bowie. Inclusive, já vou dizer logo de cara que eu vou colocar aqui o link da música Heroes, que é do David Bowie e do Brian Enno. Música lindíssima. Eu não sei se é a minha predileta do Bowie. Eu tenho várias prediletas do Bowie, muitas. Eu sou muito fã. As pessoas comentaram isso, deu para perceber que eu sou muito fã. E já estamos providenciando outros vídeos a respeito de música e também de temas aleatórios. Já tem mais alguns gravados. Um já foi ao ar. E talvez a gente comece a compartilhar mais do que um vídeo por semana. Talvez. Vamos ver se tiver material para tal. Porque veja bem, eu não pesquiso as coisas. Eu gosto de falar de improviso, eu gosto de falar, eu gosto de formular as ideias que me são passadas e formulá-las. E falar a respeito, da mesma forma as músicas e tudo mais. Eu não tenho pauta, eu não tenho nada escrito. Eu vou falando conforme eu vou lembrando. Assuntos que eu tento dominar um pouquinho. Então, eu me interesso por algumas coisas e falo a respeito. E é legal para caramba o retorno de vocês. Continue curtindo, comentando e sugerindo. Sugiram temas, sugiram músicas ou artistas que a gente possa falar, que a gente possa comentar. E esse tudo é para isso. Estou gravando esse vídeo, vai ser um pouco mais curto. Para dizer como é que será a partir de agora. Estamos tentando também uma nova fórmula aqui para ver se melhora um pouco a qualidade. Foi comentado que a qualidade não está muito boa, gravada no notebook. Agora vamos gravar no celular. Vamos ver se a qualidade fica um pouco melhor. Então, talvez seja um pouco tremido no começo, porque eu estou batendo a mão aqui na mesa. E ele está no suporte, o celular. Então, talvez, mexa um pouquinho. E a dica literária. Aliás, eu queria dizer que no dia 28 de outubro foi o dia nacional do livro. E eu estou com dois livros novos. Depois eu vou acabar. Depois que eu os leio, eu vou comentar a respeito e tal. Mas são dois clássicos da literatura, da língua portuguesa, muito legais. Mas tem muito livro bom ainda para a gente dar dica. Muita música boa para comentar. Muito assunto aleatório. A gente está formulando vários assuntos, vários assuntos mais delicados. Preconceito, confiança, intolerância. Tem vários assuntos que me são sugeridos. Muito legal. Muito obrigado. Continuem sugerindo assuntos, temas aleatórios. Que é muito legal. A gente trabalha assim. A gente faz uma coisa leve e tal. Mas uma participação de todos. Isso que é muito legal. Então, a dica literária. Como o tema é tudo. Apesar de ser uma brincadeira. É um livro. É uma biografia do mestre. Que era mestre em tudo. Era um gênio. Gênio completo. Gênio das artes completas. Das artes da ciência. Que era Leonardo da Vinci. E esse Walter Isaacson. Ele também foi biógrafo do Einstein. É um bom biógrafo. Esse livro é sensacional. Foi presente na minha filha. É isso. Esse livro vale muito, muito a pena ler. Ele, além de ser muito bem escrito. Ele é muito ilustrado. É muito bacana mesmo. Tem muita dica ainda. Você que gosta das dicas literárias. Tem muito livro legal ainda. Que a gente vai dar a dica por aqui. Mas se você tiver sua dica. Mande pra mim também. Porque a gente, além de divulgar. Eu também vou procurar ler. E comentar a respeito. E é isso. Esse vídeo tudo é isso. É pra dizer da nova diretriz. Que vamos tentar fazer no nosso canal. Aqui temas aleatórios. E espero que vocês estejam gostando. Se tiver gostando. Continue curtindo. Por favor. Divulgando pros seus amigos. Pra que se inscrevam. Se inscrevam. E continue mandando sugestões. Tá muito legal esse nosso contato. Eu tô muito feliz de estar fazendo. É... É legal essa troca, né? Por isso que é legal vocês sugerirem temas também. Tá bom? Valeu. Muito obrigado, tá? Ó, vai aparecer a minha mão. Porque eu vou ter que desligar aqui no celular. As coisas que a gente vai se adaptando. A tecnologia e eu não somos realmente... Tão afinados assim quanto aparentamos, né? Mas vamos melhorar. Vamos melhorar.